Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando esse sábado já com muito conteúdo. Terminamos a sexta fazendo live, já começa o sábado bem cedinho, trazendo vídeo, trazendo boas discussões, trazendo bons pensamentos, boas elaborações. E esse vídeo eu quero saber muito, mas muito, mas muito a opinião de vocês, porque eu acho que é um drama a longo prazo do torcedor atleticano. Não vem da temporada passada, já vem de umas 4, 5 temporadas, onde o Atlético tem uma certa dificuldade em começar bem as competições, principalmente o Campeonato Brasileiro, e o Petralha falou sobre isso essa semana, de não repetir os mesmos erros da última temporada, mandou o grupo lá pra ver a mão, tanto os aspirantes quanto a equipe principal estão treinando lá no Rio Grande do Sul, e 2020 foi mais ou menos por aí. O Campeonato Paranaense foi até bem tranquilo, o Libertadores a gente passou de boa, mas o começo de Campeonato Brasileiro, o Atlético mostrou deficiências técnicas, deficiências físicas, estava muito aquém dos adversários, deficiência ali na organização interna do clube. Então o que eu quero trazer pra vocês é, cara, faz sentido essa reclamação, essa ressalva, essa tentativa de mudança pros erros não acontecerem, sabe? Pro Atlético não chegar num fim de uma temporada e olhar, cara, se a gente tivesse começado melhor esse torneio, talvez a gente tivesse num G4, num G6, num G8, mas classificado por uma Libertadores, com uma briga melhor ao longo do campeonato, com uma tranquilidade maior ao longo do campeonato. No Campeonato Brasileiro passado, o Atlético teve momentos assim que a tranquilidade foi pro cacete. Até aqui, no Canal 3 Pontos, que a gente tenta ser mais cauteloso na hora de dar opiniões, tenta olhar sempre pros dois lados, teve um momento que bateu a pavoro, cara, vou ser bem sincero com vocês. Olhei a situação do Atlético e falei assim, cara, será que vai dar ruim mesmo? Mas as coisas acabaram se arrumando, o Nicão voltou, o Alto Oro chegou, vários jogadores começaram a render mais e, principalmente, surgiu um estilo de jogo que era compatível com o que as peças do elenco estavam prontas pra jogar naquele momento, sabe? O elenco do Atlético pode ter mais produção ofensiva, o elenco do Atlético pode ter mais capacidade de furar defesas de times piores, que naturalmente vêm jogar mais fechados contra o Atlético, o Atlético tem mais condição de dominar os jogos, ter mais a posse de bola, algo que senti falta ao longo de toda a temporada 2020, acho que o torcedor também sentiu. Obviamente, a gente sabe que não era uma estratégia do Alto Oro, a gente sabe que o Alto Oro quis, sim, abrir mão da bola pra começar a conquistar os resultados, porque é muito mais fácil destruir que construir. Quando o Atlético tentava construir a todo momento, acabava se expondo demais, não conseguia construir, foi um dos piores ataques da competição ao longo das 38 rodadas, então, foi muito mais uma questão de necessidade. Mas, o que eu quero trazer aqui? Cara, o Atlético tá nessa dificuldade aí de começar a temporada e tudo mais, não sabe quando vai começar, quando vai voltar a jogar, se vai ser quarta-feira mesmo, isso é a equipe de aspirantes, a equipe principal só começa com a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Mas, cara, o desafio de começar bem um campeonato, pra mim, é o seguinte. Primeiro de tudo, saber o que o time quer disputar. Uma parada é, todo mundo quer ser campeão, mas o seu desejo tem que estar dentro de um coeficiente que você possa... Pô, meu objetivo é Libertadores, eu posso chegar até o G8, naturalmente, G7, naturalmente ali. Mas, esse objetivo de Libertadores, se eu conseguir render mais do esperado, eu posso chegar no G4. O título ainda tá muito distante, mas a zona de rebaixamento tá distante. Então, tem que ter ali as metas possíveis, as metas que são mais difíceis, e as metas quando se bate o teto da equipe. Então, você ter um objetivo bem definido no começo de uma competição é sensacional, é fundamental, é maravilhoso. E eu acho que o objetivo do Atlético precisa, sim, voltar pra Libertadores. O Atlético não pode ficar mais uma temporada longe da Libertadores, é um momento de crescimento internacional e nacional também do clube, sabe? O Atlético já tem mais participações na Libertadores que são alguns clubes considerados grandes. Então, vejo esse momento de ascensão muito interessante. Não acho que vai ser o pior dos mundos jogar sul-americana, mas, pensando no Brasileirão de 2020, que eu acho que é a competição que a gente acaba falando, é 2021, no caso, né? 2020 já passou. Eu acho que a intenção do clube deve, sim, ser voltar pra Libertadores. Pensando no objetivo. Cara, pra voltar pra Libertadores, a gente precisa fazer algo entre 30 e 40 pontos por turno. 40 pontos briga por título, 30 pontos briga ali por G6 e tudo mais. Então, beleza, a gente precisa fazer 30, 40 pontos. A partir do momento que você tem essa meta definida, você sabe que o jogo contra o Esporte, contra o Juventude, contra o Cuiabá, vale exatamente a mesma coisa do jogo contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, sabe? Então, não existe uma diferença de tratamento entre os jogos e algo que eu acho que o Atlético sofre e sofre bastante. Porque ano passado a gente vinha um time que jogava super bem contra o Flamengo, super bem contra o São Paulo, contra o Internacional, mas acabava não entregando tanto contra a Bahia, contra a Curitiba. Mas por quê? Falta de vontade? Não. Porque o estilo de jogo não combinava. Aí a gente vai entrar em outro ponto muito interessante desse desafio de começar bem as competições, mas principalmente o Campeonato Brasileiro. Cara, você precisa definir o seu estilo de jogo cedo. É um tiro muito curto o ponto que se começa a temporada ao ponto que se começa o Campeonato Brasileiro. São 3, 4 meses. Isso pra fixar um estilo de jogo na cabeça do jogador já é muito curto. Que são movimentos, são situações ali. É raro quando um treinador chega e consegue ter uma resposta imediata. É muito raro e a gente não pode contar com isso. Sabe? O Autor chegou e conseguiu. O Thiago Nunes chegou e conseguiu. Mas é normal demorar. A gente não tá falando de algo que é um erro do treinador brasileiro, essa demora pra conseguir se adaptar, pra conseguir implantar um estilo de jogo. Então, é um tiro curto do começo de temporada pro começo do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu com o Atlético? O Atlético teve o início de temporada jogando de uma maneira, aí mudou pra jogar de outra maneira, começou o Campeonato jogando de outra maneira, foi ali pra Meiuca do Campeonato com o Eduardo Barro jogando de outra maneira, e terminou com o Alto Ori jogando de outra maneira, e até mesmo dentro do Alto Ori tiveram mudanças ali na questão do estilo de jogo, estratégia e tudo mais. Então, cara, foram basicamente 5, 6 estratégias, 5, 6 pensamentos de jogo. O jogador fica confuso, você acaba ficando exposto porque os movimentos não estão sincronizados, o time não sabe a hora de atacar, o time não sabe a hora de defender. Então, é um dos grandes motivos que eu apoiei o Antônio Oliveira, e eu espero muito que ele dê certo porque ele já estava no trabalho passado. Então, ele tem uma herança bendita ali de um bom trabalho que pode ser explorado cada vez mais, pode ser principalmente desenvolvido. o Antônio sabe o que não deu certo, o Antônio sabe o que deu certo, o Antônio sabe o que pode melhorar, o Antônio sabe o que pode ser aprimorado, qual jogador joga melhor em cada posição. Foi um dos motivos que eu apoiei, sim, a permanência do Antônio Oliveira, sabe? Então, eu queria trazer isso para vocês. E outra questão, acho que é a questão física, que a gente não pode ignorar do jogo. O jogo de futebol anda cada vez mais físico, anda cada vez mais pesado, caminha para ser um esporte olímpico, não um esporte de pura habilidade e esporte olímpico que eu digo que são esportes que exigem mais do corpo humano, atletismo, natação, ginástica, o futebol tem caminhado para esse lado, a gente vê o Bairro de Munique como prova disso, como vários jogadores cresceram a ter sua forma física aprimorada. Leon Goretzka, Alfonso Davis, o Felipe Coutinho, mas o que eu quero trazer aqui também da questão física é o seguinte, o Atlético acabava se sobressaindo na reta final dos campeonatos pela sua estratégia ao jogar o campeonato paranaense com o time sub-23. Isso é um fato, ninguém quer discutir isso aqui. Mas, pô, beleza. A gente vai disputar o campeonato sub-23 aqui com a garotada, depois vocês entram, aí demora engrenar. Como isso pode ser resolvido para o Atlético já entrar em melhor forma desde o começo e conseguir se sobressair? Porque cada detalhe faz muita diferença no final das contas. Cada detalhe no campeonato brasileiro é fundamental para você arrancar um empate, para você conseguir uma vitória, para você chegar no final do jogo e seu adversário está cansado e você está inteirão ali, sabe? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, o Atlético precisa alinhar sua preparação física para esse diferencial não acontecer só na reta final, não acontecer só no segundo turno. Como isso pode acontecer? Se você é fisiologista, se você é médico, diz aqui, eu acho que um dos grandes pontos é ter um elenco maior e o Atlético tem esse elenco maior essa temporada, muito pela geração do sub-20 que vem aí, geração dos emprestados que estão voltando e estão compondo as esperantes e o próprio elenco que eu acho um bom elenco, um elenco que tem ali sua capacidade de ser numeroso em várias posições, não em todas, mas em várias posições. Então, é isso, uma definição rápida do estilo de jogo, uma definição rápida dos objetivos e uma capacidade de enfrentar adversários e não sentir a parte física. Tendo isso, o Atlético vai começar o campeonato bem, tendo isso, o Atlético vai começar um campeonato inteirão, tendo isso, a gente não vai ter que lamentar os pontos perdidos lá no começo. Óbvio, podem acontecer situações como aconteceram Dorival, filho brigar com o jogador, auxiliar, discutir, mas acho que o Atlético vem aprendendo com os erros, como o Petralha falou lá atrás e não vai permitir mais isso, uma das grandes demonstrações é a questão do Atlético buscar técnico sem auxiliares. Isso já demonstra que alguma coisa em 2020 certamente foi aprendida, beleza pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixem aqui o comentário, deixem like, participem, sempre muito legal poder contar com vocês. Tamo junto, Anajú!